Olá pessoal do canal Reflexões por Michael Oliveira, eu, Ma Oliver e o Michel estaremos aqui para vocês passando as novas regras da China que regras essas que foram criadas para a proteção das crianças e adolescentes contra as religiões, contra os abusos das religiões na verdade o governo chinês ele fez, criou regras onde eles vão proteger a infância e a juventude das suas crianças, dos seus jovens contra o abuso dos religiosos, então nós viemos trazer para vocês algumas regras que vai estar a partir de hoje funcionando lá na China vai estar valendo lá na China, mas que é bastante interessante para nós avaliarmos o que acontece aqui no Brasil E outro detalhe, pode ser futuramente que isso seja estartado também em outros países Tomara, tomara, porque pessoal as regras são muito boas, nós temos, tendo assim uma visão da parte da criança, do adolescente que hoje aqui no Brasil muitos são levados até mesmo contra a própria vontade a seguir regras, dogmas e doutrinas da religião dos pais Quer dizer, aqui tem o estatuto da criança e adolescente que diz que a criança ela tem direito de escolher a sua religião Mas a gente que já passamos, nós que já passamos pelo sistema religioso, nós sabemos que não é assim que os pais agem E muitas das vezes quando a criança cresce, que toma a sua maior idade e escolhe seguir uma outra religião Ou mesmo seguir nenhuma religião, os pais tem uma tendência ali a recriminar, a não tratar bem Muitas das vezes excluir do núcleo familiar, né? A gente já vimos relatos aqui de pessoas que foram expulsas de casa porque simplesmente decidiram que não queriam mais congregar Por exemplo, na congregação E isso é uma alienação Verdade Então nós trouxemos aqui 15 regras que foram colocadas ali para os religiosos e para os seguidores ali do mundo evangélico cristão Lá na China Lá na China hoje eu acho que não tem congregação, mas tem com certeza irmão da congregação cristã no Brasil Olá! E com certeza deve ter cultos familiares, reuniões familiares, né? Às vezes feitas até ali debaixo dos panos, né? Para não ficar tão exposto ali ao governo Mas se foi criada essas regras lá é porque tem pessoas religiosas lá E eles querem proteger as crianças e os adolescentes Proteger do quê? Proteger dessa alienação que o religioso cria na vida da pessoa Condicionando que ela tem que ter uma determinada vida regrada para ela ter direito à salvação Verdade Então vamos para o primeiro tópico aí Primeiro tópico é o seguinte Pera aí, deixa eu voltar a página aqui que eu esqueci A criança não pode apanhar por não prestar atenção no culto Então é uma regra a partir de já Essas regras elas foram colocadas porque o ano passado Infelizmente teve uma pessoa da política que perdeu a vida por conta aí de um religioso E aí eles fizeram uma investigação e chegaram aí nessas regras Então a criança ela não pode apanhar porque ela não prestou atenção nos cultos Inclusive na Congregação Cristã no Brasil Isso já é uma educação de longos e longos anos Tanto que os pais, quando eles testemunham na Congregação Eles falam Agradeço a Deus que os meus filhos foram criados aqui do meu lado Sem fazer barulho na Congregação E se portaram de uma forma exemplar E hoje estão a maioria no Ministério Eles têm o prazer de levantar os seus filhos como troféu Porque se comportaram muito bem na Congregação Melhor, dentro da igreja ali né Foram exemplos de que eles conseguiram educar as crianças dentro da doutrina Quem que não se lembra de crescer dentro da Congregação E ir pro culto e o pai sentar a criança ali do seu lado E a criança ter que ficar ali uma hora e meia imóvel Sem poder se mexer Porque tinha crianças que até os pais Ameaçavam de bater se a criança tentasse mexer Tentasse né Alguns pais eram mais maleáveis Levavam um caderninho ali pra criança ficar desenhando Mas outros não Eram bem rígidos E queriam que a criança ficasse prestando atenção no culto Então isso lá na China é proibido É aquela velha frase né Lá em casa a gente conversa É Na verdade na Congregação eu via muito O pessoal falou assim Se eu te levar no banheiro você vai ver O banheiro era o terror Segundo Não pode bater na criança Por não querer participar do culto Aqui no Brasil por exemplo Digamos assim Você tem um filho de 12, 13 anos Pra adolescente né Vamos pegar de 10 anos né Que ainda é considerado criança Ele não quer ir no culto Muitos pais batem e obrigam Que a criança tem que ir no culto Não, eu sou seu pai Eu mando no universo É eu que te dou de comida Calçado e de vestir você vai E faz a criança ir pro culto né Aqui a criança é obrigada a ir Então lá na China Não pode mais Tá bom pessoal? Não vai poder mais Terceiro Não pode exigir da criança Que fique quieta Estática em culto até tarde Né pessoal? Aqui a gente vai pegar o exemplo Dos movimentos de oração Tem gente que vai pro movimento de oração E passa a noite inteira de joelho Tá, você é adulto Você escolheu ficar de joelho Mas aí Você querer que o teu filho Fique também de joelho Igual a você ali Foi a sua escolha Não foi a escolha dele Passar a noite inteira Acordado de joelho Mas tem pai que faz isso Né? Tem cultos Às vezes Que é longos Por exemplo Os cultos na Reunião de mocidade Durante RGE Por exemplo O esculto é muito longo Que tem muitas testemunhanças A criança tem que ficar ali Estática E não pode se mexer Não pode sair Tem pais até que Pega e proíbe a criança De ir no banheiro A criança quer beber uma água A criança quer ir no banheiro Ele proíbe A criança tem que ficar ali Quieta Estática Não pode Lá na China As crianças estão sendo protegidas Tá bom? Quatro Os pais não podem dizer Que os amigos Namorados São pessoas enviadas De satanás É o que mais tem Principalmente na congregação Que está no Brasil A mocinha Vê um jovem Ela quer Bater um papo Com o jovem A mãe Ou o pai Já chega e fala assim Olha Eu vou orar Pra Deus tirar Esse espírito Do teu caminho Ou então O ancião lá de cima Fala Não tá confirmado Aí o teu namoro Porque esse aí É o enviado de satanás Porque ele tá É um cão E tá tentando te tirar Dessa graça É um lobo Entendeu? Então isso não pode Na China É lei É crime Isso não pode acontecer Verdade Isso é até Uma forma De preconceito Por exemplo Eu cresci Minha mãe Ela pegava E discriminava Totalmente Uma pessoa Que tivesse Uma tatuagenzinha Que fosse mínima Pra ela Já era uma pessoa Que era bandido Entendeu? Ela considerava assim Porque a minha mãe Ela era Analfabeta Então Aquilo que foi ensinado Pra ela Dentro da igreja Ela levou O pé da letra Então pra ela Qualquer pessoa Que tivesse Uma inicial Aqui Já era bandido Então imagine Né pessoal Hoje né Pra desgosto Belo Tô toda tatuada Mas senhor Perdoa Cinco Não pode Privar a criança Por conta De religião Doutrina Proibir de ler Livros Gibis Revistas Ver TV Desenhos E etc Imagina A gente não conhece Isso né Quem faria isso Com uma criança? Não dê a Barbie Não se bem que agora Tão ensinando Tão ensinando Que a Barbie É só colocar o véu Na cabeça dela Que ela vai dar A glória a Deus Ela vai se converter É se converter A congregação Tá mudando Nessas questões Mas Uma época Na congregação Os pais Eles não compravam Ali uma bonequinha Pra filha Num carrinho Pro filho Porque tudo Era do diabo Quem que não Lembra Daquela história Que a boneca Da Xuxa Incorporava o diabo Porque falava Que a Xuxa Tinha vendido A alma dela Pro diabo Até falavam assim Ah é só colocar O CD da chuva Da Xuxa E tocar de trás Pra frente E ele cantava Gente Vocês vêem né Não O ancião Do Jardim dos Veleiros Ele contou uma vez Que ele passou Uma grande prova Com os irmãos De ministério E ele já era ancião Por quê? Porque os filhos Dele estavam usando Camiseta Camisetinha assim ó Que tinha um logo Que tinha um logotipo E já falavam Que era do diabo É o logotipo Inclusive pessoal Isso não era uma exclusividade Da CCB Tá? Era de todas as igrejas De achar que a Disney Era do diabo Entendeu? E aí as pessoas pregavam Contra os desenhos Da Disney Que a Barbie Era do diabo Concordo que a Barbie Era do diabo mesmo Porque o boneca Do satanás Pra ser bonita Então não existe Mulher daquele jeito Então a gente queria Ser a Barbie Não consegue Mas é a Shurek A Fiona Menos a Barbie Né? Então é do diabo mesmo Essa boneca Não compra Compre uma Fiona É seis Não pode exigir Que a criança Assuma a religião Diante dos amigos Escola, trabalho E etc Aquela coisa né? Se é da congregação Por exemplo Aí você fala Pra criança Que ela tem que andar Com véu Ela tem que andar Com véu na bolsa Quem que nunca fez isso? Eu mesmo Era obrigada E quando eu não colocava Minha mãe enfinhava O véu dentro da mochila Eu tinha que levar E explicar pros amigos O que era aquele pano Né? Né? Você já viu como é que é Então lá na China A criança não É obrigada A assumir Diante das pessoas Que ela é evangélica Ou que ela é católica Ou que ela é Ubandista Ou catolicista Enfim Na congregação Existe uma alienação Que eles colocam Na cabeça das pessoas Principalmente na hora Dos testemunhos Que eles falam assim Agradeço a Deus Por ter nascido Num lar cristão E aí eles falam assim Agradeço a Deus Por Deus ter me chamado Nesse santo caminho E ter me batizado Na congregação cristã no Brasil Aí tem um outro Outra frase Que eles também falam Que eu agradeço a Deus Eu sirvo Que eu sirvo a Deus Na congregação Essas são frases Que eles colocam Sempre linkando Jesus Cristo Com a congregação Então lá na China A criança Ela já não é mais Obrigado A falar Da sua religião Ela pode falar Por exemplo De Cristo Mas falar Da sua religião Para incentivar As outras Já não é mais Obrigado Verdade Sete Exigir que a criança Use roupas Ou acessórios Que mostrem Que ela é Daquela Determinada religião Isso pessoal É muito legal Por que? Criança Tem que ser criança E criança Ela gosta de pular De brincar De correr E todos nós Que crescemos Dentro da congregação Que tivemos a infância Mesmo Dentro da congregação Muitos de nós Sofremos Muitos na escola Por que? Não podíamos Participar de atividades Ali na escola Por exemplo Fazer uma atividade física Na educação física Porque nós estávamos De saia Ou então A gente tinha que ir No banheiro Trocar Colocar um short Fazer Depois voltar lá Colocar a saia de volta Isso era um constrangimento Tinha muitos meninos Malandrinhos lá? Ah Menino malandrinho Eu não vou dizer assim Aqueles meninos Que com licença Eu vejo criança Pessoal É o seguinte Criança é curiosa Então a criança Às vezes tem curiosidade Poxa, eu sou assim A menina Será que é do mesmo jeito? Então Às vezes não é Tanto por malícia Não sei nos dias de hoje Que as crianças Estão muito avançadas Mas na minha época Eu via mais as crianças Com curiosidade Não era nem maldade mesmo Assim Sabe Sexual Mas enfim Muitos sofreram Por conta disso Já pensou? Hoje é moda Né? É tanto que A dona Primeira-dama aí A Janja Né? Ela usa roupa social Com tênis Isso é bacana De ver, né? E a gente No tempo que nós Éramos criança A gente ia pra escola De saia E de tênis A gente era Chacota da escola Entendeu? Então Hoje em dia Graças a Deus É muito democrático Aí o A moda Né? O pessoal Já não Né? Tão assim Então Você pode usar O que quiser Mas Muitos sofreram Esse preconceito Por conta das roupas Então as crianças Vão ter Lá na China A liberdade De usarem a roupa Que quiser Independente Da sua religião Oito Não pode exigir Que a criança Deixe de estudar Fazer cursos Para seguir a religião Pessoal É... Tem muita gente Que vem Ao nosso canal Aos canais De críticos E que conta Ali que Foram proibidas De estudar De fazer um curso De fazer faculdade Por quê? Porque Antigamente Se era ensinado Né? Na congregação Que A letra mata E o espírito Vivifica Então Eles falavam Que a gente Tinha que dar atenção Ao espírito santo De Deus E não a letra Porque a letra Matava a nossa alma Levava nós pro inferno Mas o espírito Nos vivificava Então Muita gente Levando isso Ao pé da letra Acabou Não estudando Não É... Não se preparando Hoje Essas pessoas Sofrem Pra arrumar emprego Sofrem É... Muitas das vezes Só conseguiram Se aposentar Com um salário mínimo Porque não conseguiram Trabalhar Numa profissão melhor Ganhar melhor Então A gente Tem que pensar Muito bem Pessoal Independente Da religião Que nós estamos A gente tem que Colocar nossos filhos Pra estudar Porque eles Precisa ter o futuro Né? Deles garantido A gente Não vamos durar Eternamente A gente Pode vir A faltar E se a gente Falta Como é que nossos Filhos vão se virar Em um mundo Cada vez mais Competitivo Então a gente Tem que colocar As crianças Pra estudar O mais cedo Possível Hoje em dia Tem muitos Programas Do governo Que dá Oportunidade Para os jovens A partir dos 14 anos Se seu filho Tem 14 anos Dê oportunidade De ele estudar E trabalhar Porque isso Só vai trazer Benefícios Pra vida futura Dele E até pra sua Porque você Vai ficar idoso Você vai ficar doente Você vai precisar Dar atenção Dos seus filhos E os seus filhos Precisa ter condições Financeiras Pra cuidar De você Cada vez melhor E ele só vai ter Mediante Ao estudo Ao conhecimento Verdade E eu escutei Várias vezes Nas palavras Da congregação Quando eu congregava Deus falava Que não estava Confirmando aquela pessoa Pra ingressar Na faculdade Porque Senão O diabo Estaria Iria armar um laço Pra tragar aquela pessoa Não, é verdade Eu, por exemplo Pessoal Vocês podem até Não acreditar Por falar assim Não, mas a Má Ela é crítica Então ela está falando mal Não, pessoal Eu estou falando isso aqui É experiência de vida Tá O que que acontece Quando eu era Mais jovem Que eu participava ali Dos cursos de jovens E reuniões da mocidade Eu via Nas reuniões da mocidade Algumas pregações Onde falavam assim Moça Você veio buscar a palavra Pra entrar na faculdade O diabo está te esperando lá Fica na tua casa Serve a Deus Porque o que é teu Vai vir nas tuas mãos E aí Passou-se o tempo Muitas dessas moças O que chegou na mão delas Foi trabalhar de faxineira Foi trabalhar de auxiliar de limpeza Por quê? Porque não estudaram Não se prepararam Então Hoje não tem condições De arrumar um emprego melhor Ganhar melhor Então Não façam isso com vocês Tá, pessoal? Estudem Estudar é bom Tá Eu vou falar pra vocês Eu fiz Durante a pandemia Os dois anos Que nós passamos Pela pandemia Dois anos? Não, né? Um ano e meio aí Eu fiz 14 cursos Isso me afastou De Deus? Não Tá, pessoal? Isso não me afastou De Deus Isso só ajudou eu No meu dia a dia A ter conhecimento Saber me virar Saber Resolver as coisas Com mais facilidade Não ser tão dependente Dos outros Entendeu? Então É isso que o conhecimento Nos dá Tá Isso não tem nada a ver Com Deus Vamos lá Nove Privar a criança De atividades escolares Por causa da religião Quem nunca sofreu com isso? Eu já contei aqui No canal pra vocês Que uma das coisas Que eu mais Fico chateada É quando Amigas minhas Mostram fotos Delas Com as crianças Em atividades escolares Por exemplo Festa junina Sabe? Folclórica Folclórica Enfim Aquelas atividades escolares Onde a criança Tem que fazer uma apresentação Dançar Fazer alguma coisa ali E a qual Eu não tive Essa experiência Com meu filho Não porque ele é cadeirante Né? Que ele é cadeirante Mas ele participava Da escola normal Ele estudava normalmente Igual todos os alunos Mas porque eu acreditava Que Deus não se agradava Se a gente participasse Daquele momento ali Que era um momento De atividade escolar Então eu não ia E não deixava o meu filho ir Então hoje Eu vejo que eu não criei memórias Com meu filho Meu filho tá com 18 anos E infelizmente A única memória Que eu tenho dele É só dos momentos ruins No hospital Internado Fazendo cirurgia Correndo atrás do hospital Mas Por que? Só teve momentos ruins? Não Teve momentos bons Só que os momentos bons Eu não pude participar com eles Que foi nas atividades escolares Festinhas Né? Antigamente Até falava que era proibido Você cantar parabéns Eu fiz o aniversário Do meu filho A qual Foi o pior fiasco Né? Que foi esse aniversário Que nós fizemos Por que? Olha só Pra vocês terem ideia Como é que é as coisas Né? Nós fizemos esse aniversário Pra ele Com muito custo Com muita dificuldade Fizemos o aniversáriozinho Pra ele Montamos Bem bonitinho Uma decoração E chamamos alguns irmãos Pra participar Dessa Desse momento Acontece que um irmão Veio Junto com outros irmãos E esse irmão Começou a contar a obra E ele falou Que Deus Tinha mostrado pra ele Que não deveríamos Bater parabéns Nisso Ele acabou jogando Um balde de água fria Nas crianças As crianças Ficaram ali chateadas Né? Ter que ficar sentada Só escutando obra 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 Coisa de adulto A maior A maioria das crianças Dormiram Inclusive o meu filho Dormiu Ali Cortamos o bolo Todo mundo comeu Foram embora Aí eu fui desmontar A mesa Né? Pra poder Arrumar a casa Pra ir dormir No outro dia No outro dia No outro dia Quando meu filho Acordou Que viu que o aniversário Tinha acabado Ele abriu o berreiro A chorar E até hoje Ele ficou chateado Com isso Né? Verdade Então ele estragou ali O irmão estragou O aniversário Porque ele Falou Que Deus mostrou Pra ele Que não era Pra bater O parabéns O que não tem Nada A ver Com Deus Né? Então Vamos ter cuidado Aí Tá pessoal? Dez Os pais Que deixam De cuidar Dos filhos Para estarem Junto A religião Polêmico Isso né Pessoal Porque Isso aqui Pessoal Esse tópico Ele mexe Muito com As feridas De muita gente Porque Muitos pais E mais ferida Nisso Né? Muitos pais E eu falo isso Pessoal Quando eu falo Congregação Porque assim Pessoal Eu vou falar Abertamente aqui Tem um senhor Né? Que tem idade Pra ser meu pai Eu vou respeitá-lo Né? Porque Se ele não tem educação Para com os outros Eu tenho educação Para com ele A qual Né? Ele pega E Costuma falar Que nós Só sabe Meter o pau Na congregação Falar mal Da congregação Não Pessoal A gente Fala aqui De experiência De vida E se nós Eu e o Michel Estivéssemos Mentindo Não vinha Tantas pessoas No nosso canal Colocar comentários E dizer Que passaram Que passaram pela Mesma coisa Entendeu? Então A gente não Estamos mentindo Nisso aqui Mas muitos pais Eles deixam De cuidar Dos seus filhos Para participarem De construção Para estarem Na igreja Eu Por exemplo Estava conversando Com uma amiga Né? Que está passando Pela algumas dificuldades Com a sua mãezinha Que é idosa E ali ela tem Um irmão dela Que é Da administração Da igreja E ele Não pode ajudar A cuidar da mãe idosa Porque ele precisa Todo sábado Estar ali na igreja Prestando o trabalho dele Pensa Eu não vou dizer Que é a igreja Que o proíbe Mas ele Prioriza A igreja Em vez da mãe dele Olha que deturpado Entendeu? E acaba Sobrecarregando A irmãzinha Olha que coisa Teve um caso Quando Eu era Ela era jovem Que o pai Bateu no filho Isso eu vi Ele bateu no filho Jogou o filho Porta fora de casa Por quê? Porque o filho Se assumiu A homossexualidade dele Ele não aceitou Por causa da religião Jogou o filho dele Fora de casa Por causa Da congregação É Então pessoal Então O que esse tópico Fala É o seguinte Que os pais Lá na China Eles não podem Deixar Os filhos Sem cuidados Para ficarem Na igreja Então o que eu Estou trazendo Para vocês É o que lá Está sendo proibido Por quê? Porque certamente Alguma criança Foi negligenciada Nos cuidados Ou entrou em desnutrição Ou ficou doente Enfim Teve algum problema Ou problemas psiquiátricos Como o próprio ancião Da congregação O Paulinho do Paulista Falou Que nunca se viu Tanto jovem Ir procurar Psiquiatra e psicólogo Eles não estão mais Indo procurar A palavra Ou o ancião Eles estão indo procurar Psicólogo e psiquiatra É então E aí Isso é os de lá Da comum dele lá Que tem condições De procurar um psiquiatra Um psicólogo E os mais pobres Que não tem condições Acaba se afundando Em drogas Em bebida E coisas que não devem Para harmonizar Aquela dor Que eles estão sentindo Exatamente Mas não estão procurando Mais a palavra Por quê? Porque a palavra Não está resolvendo Muita coisa Então Não é falar mal Como esse youtuber Ele costuma dizer Que nós Temos o costume De falar mal Da igreja Não pessoal Isso é uma coisa Que acontece E se você Parar de olhar Para o teu imbigo Olhar Para o Ao teu redor Você vai ver Que isso acontece Tá pessoal Isso acontece Pode não acontecer Na tua família Pode não acontecer Na tua casa Mas acontece Na casa do teu irmão E o teu irmão É como você Porque Deus falou Que você tem que amar O próximo Como a ti mesmo Então Se você não se importa Com o que acontece Com o teu irmão Tu não ama Nem a você mesmo E não cumpre Um dos primeiros Mandamentos de Cristo Portanto Você não pode se dizer Que é cristão Pode se dizer Que é crente Porque crente Como diz o mundo Até o diabo é Agora cristão Você não vai ser Tá bom? Então É isso Pessoal A gente não pode Largar Os cuidados Dos nossos filhos Para cuidar Das coisas Da igreja Você não é proibido De ir na igreja Prestar ali Um serviço Voluntar Alguma coisa Mas você não pode Negligenciar Os teus filhos Por conta Da religião Onze Que tem Não pode Os pais Não pode Proibir Não podem Proibir A criança De ter educação Sexual na escola E também Tem religiões Lá Porque Esse tópico Veio à tona Porque Com certeza Acontece Em alguma Religião lá Deles Ter educação Sexual Numa idade Onde a criança Ainda não precisa Daquele ensinamento Eu vou pegar Aqui pra vocês Pessoal Um exemplo Reunião da mocidade Aqui no Brasil Reunião da mocidade É a partir Dos 12 anos De idade Tá É a partir Dos 12 anos E na reunião Da mocidade É falado Sobre gravidez Sobre vida sexual É sobre Muitas coisas Que não deveria Uma criança De 12 anos Escutar Eu acredito Que não há coisa Pra idade dela E até Muitos cultos De jovens Às vezes É pregado Sobre pecado Sobre Questões sexuais Sabe Sobre Algumas coisas Que também Crianças Que tem 12 Até menores De 12 anos Não deveria escutar Tá Tem agora Por exemplo Reunião de ensinamentos Onde essa reunião De ensinamentos Foi criada Pra os jovens Pra que os irmãos Pudessem falar Mais abertamente Com os jovens Sobre algumas questões Só que Os pais Acabam levando Meninos Meninas De 12 13 anos Pra essa reunião Onde vai ser Dito coisas Que só Acima dos 18 Poderia ser falado Né Michão Verdade E também tem um detalhe Muito importante Nessa regra Aqui Que os líderes chineses Colocaram Para as igrejas Lá Que não se pode mais Falar sobre Sexo Para os jovens Porque eles Têm a liberdade Sobre o seu próprio corpo Eles têm a liberdade De decidir Se quer praticar Ou não Então Eles estão colocando Essa regra Pra que os líderes Religiosos Não entrem mais Nessa invasão De privacidade Dos jovens Isso inclusive É o tópico 12 Que não pode exigir Que a criança Criança que eu falo aqui Né Criança jovem O jovem Abaixo de 18 anos Isso Fale da vida sexual Para o líder religioso Exatamente Entendeu Muita gente Costuma pegar o filho E o filho ali Tá com uma Tá começando A porbidade Tá começando ali As curiosidades Sexuais E coloca Pra ir conversar Com o líder religioso Gente Não façam isso Isso é responsabilidade Dos pais Tá bom Conversa com seu filho E escolha As melhores palavras Se a mãe tem mais liberdade A mãe conversa Se o pai tiver mais liberdade O pai conversa Mas isso é um papel Dos pais E não de um líder religioso Porque Ele vai colocar As coisas Pro teu filho Da forma Que pra ele É bom E nisso Ele pode interferir Ali Em alguma coisa Do teu filho Que pode vir Prejudicar futuramente Tá Inclusive Eu estava vendo Um vídeo Onde tinha um jovem Que vivia dentro Da igreja Ali Servindo A Deus Ali E o pastor Percebeu Que esse menino Tinha Ele era Meio afeminado Tá Ele era Meio afeminado E aí Muita gente Já tinha percebido Mas o povo Ignorava Mas esse líder religioso Não quis ignorar E aí Ele pegou Chamou esse jovem Pra conversar E ele percebeu Que o jovem Realmente Ele não tinha Interesse em moças O que que ele fez Expulsou o jovem De dentro da igreja Aí o que que aconteceu O jovem pegou Saiu da igreja Graças a Deus Não caiu em um mundo difícil Mas saiu da igreja Entendeu Então ali Naquele momento O líder religioso Ele criou um racha No meio daquela família A família Era unida Iam pra mesma igreja Prestavam serviços Ali na igreja E acabou Rachando a família Porque o filho Passou a ir pra outro lugar E os pais Continuaram indo Ali na igreja Até o pai Parece que depois Mudou de igreja Porque não concordou Do pastor Ter feito aquilo Com o filho Ter expulsado ele Da igreja Então Pessoal Tomem cuidado Tá Isso lá na China É proibido Fazer com que o filho Vá conversar Com o líder religioso E aqui no Brasil Fica de exemplo Pra vocês Não façam isso Tá bom Então Então Treze Cuidado com as ofertas Para não deixar faltar Aos filhos Por conta Das Ofertas Dadas na igreja Aí eles vão Observar Quanto que os pais Estão contribuindo Quanto que eles ganham E quanto que eles contribuem Vai ser uma Uma avaliação Perfeita Já pra que eles Os Os próprios Os próprios pais Têm o respeito Para com os filhos Da questão aí De Pegar os seus Valores E ajudar os seus filhos Na assistência Comida Roupa Levar eles Pra algum lazer Eu estava até Conversando com uma pessoa Que é nossos vizinhos aqui E ela estava contando Que na família dela Tem Acho que tios dela Religiosos Eles são de uma determinada Igreja evangélica E Eles pegam Chega no final do mês Eles juntam os dois salários Dos dois Da esposa Ou do esposo Juntam E tiram 30% E dão na igreja Só que eles tiram 30% Antes mesmo De eles pagarem As contas deles Só que quando eles vão Pagar as contas Aí paga água Paga luz Paga aluguel Paga as coisas Muitas das vezes Falta até pro alimento E aí Quem passa dificuldade Os filhos Por quê? Porque eles não deixam De dar os 30% Os 30 não É 10% ali No Na igreja Pessoal Deixar De comprar Pro filho Comida Algo Que o filho precisa Pra dar de oferta Na igreja Gente Isso é no mínimo Coisa de doido Só que tem doido Pra tudo Tem Por quê? Há pouco tempo atrás Pessoal Vamos lembrar aqui Que eu não estou falando mal Tá? São palavras Do líder Religioso De vocês Tá? Porque graças a Deus Não é mais meu Então O que que acontece? Ele falou Você anda de carro Você vai pro culto de carro Economiza o dinheiro Da gasolina Vá a pé E dá o dinheiro Na coleta Se fosse na China Ele já estaria Saindo Tava preso E aí Ele ainda falou mais Porque isso é grave Pessoal Vocês podem me xingar Falar que eu sou do diabo Que o diabo tomou conta de mim Tampouco me importa O que vocês acham de mim Mas vocês achar Que o que esse líder De vocês falaram É normal Ó Aí vocês precisam realmente Procurar um psiquiatra Pessoal Ele falou Que era pras pessoas As mulheres As mães Deixarem De cozinhar Em gás Em fogão de gás Passarem A cozinhar Fogão a lenha Pra pegarem O dinheiro do gás E darem na coleta Aí eu te pergunto Se você for na casa dele Será que ele tá deixando De comprar o gás Pra poder Dar o dinheiro Na coleta Não Até porque na casa dele Que é condomínio O gás é encanado Mas ele não deixa De pagar a conta Porque se deixar O gás não chega pra ele E ele não vai ficar Com fome E com certeza A princesa dele Não vai pra beira Do fogão Cozinhar Na lenha E sair ali Com a cara preta Então Pessoal Pensem nisso O líder de vocês O Cláudio Marsola Falou isso Que eram pra deixar De cozinhar Em fogão a gás Economizar o dinheiro Do gás Dar na coleta E cozinhar De fogão a lenha Aí eu te pergunto Onde que vamos Arrumar lenha Aqui em São Paulo Ah tem lenha Sim tem Algumas pizzarias Tem lenha Mas não é de graça não Viu Eles pagam Pela aquela lenha Então Você vai economizar No gás Mas vai gastar na lenha E aí Como é que vai ser Né Então Tomem cuidado É 14 Será considerado Abuso Contra a criança Os pais Que não permitirem Transfusão de sangue Nós sabemos Aqui no Brasil Né Eu acredito Que lá também tenha É Tem religião Que ela proíbe A transfusão de sangue Entendeu E muitas das vezes A pessoa vem a óbito Por não receber A transfusão de sangue Então Pessoal Lá na China Se a pessoa faz parte De uma religião Que é proibida A transfusão de sangue Ele não vai poder Escolher não Ele vai receber A transfusão de sangue Pronto e acabou Porque o governo Vai cumprir o papel dele Que é salvar aquela vida Independente Da religião dele Então Se você pretende morrer E for dessa religião Não vá pra China Porque chegar lá Você vai viver Porque eles vão tacar Sangue de você Nem que seja de boi Tá E o décimo quinto Só trocar o nome Esse nome Abor Só fala o seu amor Não fala o final aqui Ah tá 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 Isso Vamos lá Então O décimo quinto Pessoal Que talvez seja o mais Vamos dizer O mais polêmico Né Interferir Na decisão Da filha Em querer Abrir mão Abrir mão Abrir mão Da criança Caso ela Engravide Então pessoal Vocês já entenderam Né Eu vou dar Minha opinião Pessoal aqui Eu sou contra O Abrir mão Da criança Entendeu Eu sou Do preventivo Eu sou mais Você pegar Sua filha E tá ali Começando A ter Interesse Por rapazes Ensinar Ela se Prevenir Entendeu E prevenir Que essa situação Aconteça Mas Se isso Acontecer Eu sou contra Atirar Né Abrir mão Da criança Porém A gente tem que levar Em consideração Que Quem Vai sofrer Com os cuidados Em ter Aquela Criança É a Menina E se a menina Lá na China Ela decidir Que não quer Ter Aquela Criança Ela pode Abrir mão E os pais Não vão poder Interferir Independente Da religião Dele Exatamente É o direito Sobre o seu próprio corpo Sim Tá sendo respeitado O direito Né Porque Assim Tem gente Que pega E fala assim Não Vai ter que ter o filho Mas gente A questão não é só Ter o filho É tudo Que vai gerar Depois A menina Ter que Encarar Aquela criança Que ela não queria Ter que cuidar De uma criança Que ela não queria ter Ah mas se não queria ter Então não engravidasse Gente Isso É uma coisa Que acontece Não é Não é porque a pessoa Quis Ah eu quero E depois eu não quero mais Não A pessoa Acabou acontecendo E Engravidou Então se a menina Escolher Abrir mão Da criança Não querer Tem meios legais Aqui no Brasil Né A gente tem aí É uma lei Que tá pra ser aprovada Que é a lei Clara Castanho Que é aquela atriz Que foi abusada Ficou gestante E abriu mão Da criança Então ela seguiu ali Um processo Judicial Onde Após a criança Nascer Essa criança Foi levada Pra uma família Que adotou E ela Fica Isenta De qualquer Responsabilidade Criminal Ou civil Enfim Então Ela escolheu Pra vida dela O que ela queria Então a gente Não pode interferir Porque É a vida É a vida da menina Verdade Pessoal Se você Quiser Deixar o seu depoimento Aqui nos comentários Por exemplo Alguma experiência Que você passou Com seus filhos Ou Quando você era jovem Que você passou A experiência Com seus pais Com seus avós Alguém que você conhece Alguém que você conhece Aí No meio da CCB Que passou por processos difíceis Aí Como Esses Esses 15 tópicos Aí Por exemplo De roupa De exposição Por exemplo De levar Levar xingamento Proibir a criança De participar Das coisas da escola Enfim Foi proibida De participar De coisas da escola De De estudar De estudar coisas Enfim De amizades O pai falou Que aquele cara ali Era do demônio Se você tiver Alguma coisa Que você se lembre Coloca aqui nos comentários Pra poder contribuir Pras outras pessoas Que estão entrando Aqui no nosso vídeo Também E apreciando O nosso conteúdo É Porque as pessoas Né Como Eu disse A pessoa Ela pega E fala assim Não Porque Esses críticos Só sabem falar Da igreja Mas Se você Congregou Se você esteve lá Você sabe Porque isso Que nós estamos Falando É verdade Isso acontece Tá pessoal Pra eles lá É normal Porque eles estão Sobre Uma lavagem Cerebral Estão sobre Um domínio Entendeu De um entendimento De alguém Mas Isso não é normal Pessoal Então Não é a gente Falar assim Ah só falam Mal da congregação Não Nós Damos sempre A congregação Como exemplo Porque nós vivemos Lá dentro Nós temos Experiência Pra falar Agora o que eu não Posso falar É da igreja Do vizinho A qual eu nunca Nem entrei lá Então eu não posso Falar mal deles lá Eu posso comentar Alguma coisa Que alguém de lá De dentro Que viveu lá Que conhece Contou Eu posso Dar minha opinião Mediante Ao comentário Daquela pessoa Que conhece De lá Mas Nós damos Sempre como exemplo A congregação Porque foi onde Nós tivemos A nossa Experiência Então Não é falar Mal da CCB É usar A nossa Experiência de vida Tá E pra esse Youtuber Que não tem O que fazer Eu Desejo Pra ele Que ele Congregue mais Faça mais Visitas Atenda mais O pobre Já que ele ganha Muito bem Com o Youtube Porque ele tem Um canal De meio milhão Usa o teu Meio milhão Pra coisa boa Compre uma Cesta básica Por mês E leve na casa De um pobrezinho Filme E mostre pro povo Que você tá Fazendo a tua parte Melhor do que Ficar falando mal Dos outros aqui Sem motivo Porque você Não nos conhece Assim como nós Não conhecemos você também Se você gostou Desse vídeo Compartilhe Nas suas redes sociais Deixe o seu like E ative o sininho Das notificações Um beijo no coração Fique com Deus CCB Fiquem de olho Porque essas regras Lá na China Futuramente Estarão aqui No Brasil Também E lembrando Pessoal Que agora Esse governo Ele tá Ele tá trazendo Muitas secretarias Que vai começar A convidar O povo A sociedade A dar opinião Nas coisas Então Pode ser Que isso Chegue mais rápido Do que o que Nós espera Tá bom? Isso aí Um beijo Fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau